Nossa cidade é campo grande, nosso estado Salve a sua bandeira, é a cobra do norte do meu morro Se o comercial entre em campo, ele tem A história é de glória, minha trajetória é de vida Garra, amor e tradição, destinar A águia vai jogar e a gente vai vibrar, toda cidade vem Eco, 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 alegria que balé O esquadrão na Viralhães, é do Cone Suá